Boa tarde, boa noite pra você que está na página do Jornalismo Rádio Mania. Já está na cidade de Cosmópolis a caravana da Coca-Cola de Natal. Daqui a pouco a previsão é que ela comece a fazer os percursos aí. E há muita gente já por aqui no entorno do ginásio de esportes aguardando pra essa passagem então da caravana da Coca-Cola que mais uma vez está no município de Cosmópolis. Há uma expectativa muito grande quanto ao percurso, de que forma tudo isso será feito e logicamente que o trajeto, o percurso é a própria empresa que define. Então se você está na página Mania, só lembrando que parte da caravana já está na cidade. Você que está ao vivo na página, muito obrigado. Agora, a partir de agora, a gente não sabe quais são os percursos aí. Na verdade, a empresa disponibilizou isso pelo site. E vamos aguardar pra saber de que forma eles vão administrar toda esta situação então. A notícia é de que ela já está na cidade e muita gente já por aqui, repetindo, no entorno aqui do ginásio de esportes, na entrada da cidade de Cosmópolis, no aguardo então pra esse possível trajeto que a carreata fará na noite desta quinta-feira, 17, aqui na cidade de Cosmópolis, dentro das festividades dos 78 anos do município de Cosmópolis. Há uma grande expectativa das pessoas, as crianças gostam, enfim. E realmente agora é aguardar pra ver aí de que forma serão administrados aí esses percursos. Lembrando que nós não temos o roteiro oficial, até porque quem define esse roteiro aí é a empresa. Muitos sites acabaram passando esse roteiro, mas cada um trabalha de um jeito. Nós preferimos não ter passado, porque a gente não sabe de que forma a empresa vai cumprir todos esses trajetos aí, tá certo? Mas a notícia é de que a caravana do Natal Coca-Cola 2022 está na cidade de Cosmópolis, aqui na região do Ginásio de Esportes, na entrada da cidade de Cosmópolis. E agora é aguardar pra saber de que forma tudo isso vai acontecer então. Pessoal da Polícia Militar, pessoal da GM da cidade de Cosmópolis, Eu aguardo então pra toda essa carreata, vamos dizer assim, caravana que vai percorrer as principais ruas da cidade. Muito obrigado a você que está na página do Jornalismo Radiomania. Aí estão então os caminhões que farão aí os percursos. Lembrando mais uma vez que o trajeto, os percursos são definidos pela empresa, não tem como o jornalismo precisar pra os senhores de que forma tudo vai acontecer. Essa é uma responsabilidade da empresa Coca-Cola. Mas os caminhões já estão na cidade. Lá ao fundo a gente vê já o papai, a mamãe Noel. Vamos ver se a gente consegue acompanhar aqui um pouquinho. Eu não sei se serão só essas carretas, né? Mas se forem, é menor do que a do ano passado. Menos carros, quero dizer, nesse sentido. Lá ao fundo. Tudo bem? Feliz Natal aí! Olha lá. Pessoal cumprimentando aqui a página. O trecho não está impedido, né? Os carros que vêm da região Paulínia, Campinas, podem trafegar normalmente. Mas o fato é que... Polícia Militar e também Guarda Municipal fazendo a segurança aí, orientando os motoristas pra que as carretas da Coca-Cola Natal 2022 possam fazer os percursos aí. Uma das carretas ali será pilotada por uma motorista. Olha lá. Falando com a página da Rádio Mania. Dando um tchauzinho pra Rádio Mania aqui. Não temos a informação de onde eles vão passar, pessoal. Tá certo? Isso é um cronograma estabelecido pela empresa. Não adianta a mídia passar e depois os caminhões não forem aí. O pessoal vai falar que nós falamos errado. Então agora é esperar pra ver aí. Dá pra garantir uma coisa que não é a gente que tem a responsabilidade nela, né? Na verdade é a empresa que define. Vamos torcer pra que os percursos que eles se propuseram a fazer sejam cumpridos. Muita gente, repito, no entorno aqui da entrada da cidade de Cosmópolis. Mesmo a divulgação do site, do trajeto, não há uma garantia de 100% que ele será cumprido aí. Tá certo? Então as pessoas têm que ficar atentas a esse detalhe pra estar, de repente, acompanhando aqui na entrada, lá na passagem da Praça do Rodrigo. O que a gente pode mostrar pra vocês aqui de momento é essa expectativa aí pro início do trajeto. Mas, que dá pra afirmar mais uma vez dizendo aqui, as carretas da Coca-Cola do Natal 2022 está na cidade de Cosmópolis. Vou tentar atravessar aqui a rua, né? Não tem essa resposta a Denilson, se eles vão cumprir ou não o trajeto. Como a gente disse, é responsabilidade aí da Coca-Cola fazê-los ou não. Como o ano passado alguns trajetos ficaram por fazer, não tem como eu garantir uma coisa que é da empresa. Não tem como eu etc. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Daqui a gente consegue ver a mamãe e o papai Noel da caravana da Coca-Cola 2022. Lembrando que o trânsito está liberado para o tráfego de veículos, por isso que os senhores veem nas imagens também, além das carretas da Coca-Cola, os veículos dos cidadãos do Cosmópolis, enfim, que estão adentrando a cidade. Tchau, tchau. Lá atrás, ao fundo, a gente vê também o carro da defesa civil de Cosmópolis. E, lógico, agora aquela emoção, os papais tirando fotos, seufando com os filhos, os papais que vieram aqui nesse início de trajeto. Lembrando que nós não temos aqui em mãos o trajeto, né? As ruas, até porque essa é a responsabilidade da empresa, ela colocou lá no site. Então, nós não vamos passar esse trajeto até para evitar de falar, de repente, uma rua que a carreata não irá, pode deixar de passar, por exemplo. Então, detalhes no site, porque é a Coca-Cola que organiza tudo aí quanto a esses trajetos. Como já foi falado a semana toda, né? Reforçando mais uma vez que o trajeto colocado no site da empresa não tem como a gente falar agora. Para o pessoal. A gente está mostrando só a chegada aqui, né? E registrar que a empresa já está com os carros aqui na cidade de Cosmópolis. De resto, que a empresa disponibilizou há já uns 10 dias, falando aí no site. E aí, eles estão passando em 57 cidades do Brasil com esta caravana de Natal. Está saindo, está saindo daqui da entrada da cidade, a caravana de Natal 2022. Agora, provavelmente, eles percorrerão aí vários bairros da cidade. Está saindo aqui da entrada da cidade em direção a ruas da cidade de Cosmópolis. Olha quanta gente que já está por aqui no entorno do ginásio, enfim, acompanhando. Agora, eles sobem aqui em direção às ruas da cidade aí que conseguirão passar. Um abraço, a gente volta depois de outro trecho falando desta caravana.